Eu vivo num mundo onde aconteceu um apocalipse zumbi aqui no Minecraft, mas eu finalmente descobri a cura e arrumei uma forma de salvar toda a humanidade. Então sejam todos bem-vindos a Minecraft Apocalipse Zumbi. Finalmente chegamos no dia 7, galera. E vocês devem estar se perguntando o que acontece no dia 7. Estamos vivendo em um apocalipse zumbi, isso vocês já estão cansados de saber. Mas no dia 7 apenas uma pessoa vai sobreviver. E eu tenho um objetivo. O meu objetivo é salvar a humanidade, sim, eu estou falando pra salvar a humanidade. Eu já aproveitei e fiz várias armas aqui, né, porque aqui nesse mundo tem vários inimigos. E eles sempre estão tentando trocar tiro com a gente. Então eu já fiz umas armas muito fortes, tipo essa Alp, que tem uma mira bem cabulosa, tá ligado? E eu acho que eu sou muito bom de sniper. Eu fiz uma Scar também, que é a melhor arma pra longe. E também tem essa 12 pra perto e uma pistolinha. Mas eu tenho um objetivo. Eu quero ser esse sobrevivente, pra tentar achar a cura e salvar todo mundo. Mas eu também tenho outra alternativa, eu posso fazer a cura. E é isso que eu vou fazer, eu vou fazer a cura. Tem essa crafting table aqui que eu fiz. E é essa crafting table que se faz a cura. Pra isso eu vou ter que jogar alguns itens aqui em cima. Que no caso é redstone, água, diamante e esse já um aqui. Jogando tudo em cima dessa crafting table, eu posso estar fazendo a cura. Mas tem que ficar tudo em cima. Tá, tá água, tá tudo certo e só tá faltando um diamante. Prontinho. E está feito a cura. Essa daqui é a cura contra zumbis. Ó, eu tenho a cura. Bom, eu vou estar deixando a cura contra zumbis aqui no meu baú. E eu quero curar todo mundo. Mas eu tenho que me preparar também e fazer algumas balas. Eu não tenho bala de Scar e também não tenho a bala dessa arma aqui. Eu acho que desse jeito aqui tá ótimo. Vamos guardar algumas coisas aqui na minha bolsa. E eu preciso fazer algumas garrafas d'água pra mim. Até porque o homem não pode sentir sede, né? Vamos fazer aqui as garrafas. E como tem água aqui perto da minha casa, eu posso ficar enchendo aqui, ó. Eu também fiquei encarregado de estar olhando a base inimiga. Então tem que tomar cuidado. Até porque tá de noite. Então já pode estar começando a nascer zumbi. Mas como é o dia 7, eu não sei como essas coisas vão acontecer. Até porque o dia 7 é o dia da final. É o dia que só uma pessoa vai sobreviver. E meu Deus, eu tô com muito medo. Tá, vamos lá. O último dia começou. Oxi, o que é isso? Apareceu uma tela. Nossa, o que será que vai acontecer? Mano, vou até separar minhas armas. Meu Deus, eu tô em choque, galera. Eu tô em choque. Deixa eu arrumar meu Invy. Tô, tô com as minhas armas todas arrumadinhas. Nossa, o que será que vai acontecer? Tá, aqui não tem ninguém. E onde será que tá o meu time? Eu acho que eu vou ter que ir de encontro com os moleque. Ali na frente eu já tô vendo o Tessive. E o Alexei também. Eu vou tentar falar com eles. Ô, meu parceiro Tessive, você viu a mensagem que chegou? Mano, vi, mas não consegui ler tudo não. É alguma coisa 24 horas, não é? Então, hoje é o último dia. E nas próximas 24 horas só uma pessoa vai sobreviver, cara. Nossa, mano. Olha... O que foi, gente? O que foi? Você não viu a mensagem? Eu vi e o último dia começou. Então. Galera, eu fui atrás dos recursos e, mano, eu tenho sangue atrás disso. E, rapaziada... Deixa eu ver. Caraca! Nossa! Deixa eu ver esse plate. Mano, isso aí é pra reparar o colete. Eu consegui descobrir. Isso aí é muito bom. Sério? Caraca. Vamos lá. Vamos ter que dividir isso aqui igualmente, hein? Então, assim, os sobreviventes dividiram todos os itens coletados pelo Tessive. Até que chegou o momento de decidir a estratégia. Mas e aí, galera? Como vocês vão fazer? Vocês vão querer andar junto? Ou separar? Não, é bom a gente andar junto. Porém, eu vou ter que fazer uma arma manual e vou ter que fazer munição. Eu também. Cara, eu tô quase nada, maldito. Cara, a gente pode fazer assim, ó. Uma ideia. Vamos todo mundo se separar, pegar bloco. Que bloco vai ser importante fazer barreira, né? Igual a gente fez na última. Ó, eu tenho aqui 50. Você acha que é o suficiente? Não, já dá, já dá. Separa pra nós três, hein? Ali tá 6. Tá, olha aqui, ó. Calma aí. 25C e 25C. Vocês querem se encontrar nessa direção aqui, ó? A gente vai nessa aranha também aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Sabendo onde tá aquela lava lá na frente? Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma aí. A gente vai lá se encontrar lá. O que vocês acham? Pode ser, mano. Aquela ali, tá? Aquela ali, coisa. Aquela ali, ó. Essa daqui, né? Que eu tô mirando? É, essa aí. Pode ser, então? Mano, eu acho que eu já fico lá. Eu já tô pronto. Eu posso ficar, tipo, vendo o que que tá acontecendo, tá ligado? Beleza. Dá uma olhada. Qualquer coisa você vai esperando a gente, tá? Eu tenho que fazer bala e arma nova, mano. Pode ser, então. Eu vou pra lá, então. Fechou? Eu também vou pra lá. Falou, falou, falou. É nóis. Tá, galera. Conseguimos, então, montar nossa estratégia. Eu acho que eu vou tentar andar junto. Mas é óbvio que eu vou me aproveitar da situação. Eu vou tentar andar junto pra ser o último sobrevivente e conseguir salvar esse mundo com a cura, cara. Porque o meu objetivo, desde o começo, é salvar o mundo. Então, já vou lá pra lava e vou ficar observando lá de cima pra ver se eu encontro algum inimigo, algum zumbi ou alguma coisa. Mas já vamos começar, então, a subir aqui essa montanha pra tá indo pras lavas. Pronto, rapaziada. Eu acho que eu estou em um lugar bom e protegido. Até porque, se começar a ter tiro ou alguma coisa, eu me escondo aqui. Mas só tem que ver se meus amigos vão conseguir vir aqui também. E o bom é que com essa arma eu tenho uma visão muito boa. Olha isso. Agora é só esperar pra ver o que acontece, né? Mas eu assumo que eu tô bem nervoso. Rapaziada, tá começando a ficar de noite. E eu estou começando a ficar com medo. Até porque ninguém chegou até agora. Oxi, Alexei. Ele tá ali, tá ali, tá ali. Ô, meu parceiro, olha um pouquinho pra cima. Ah, eu acho que ele não consegue me ouvir. É, ele com certeza não consegue me ouvir. Eu acho que eu vou tentar ir lá com eles, hein. Eu não sei pra onde eles estão indo. Só tem que tomar cuidado pra não quebrar a perna. Eu vou tentar chegar lá. Beleza, é arriscado. Mas deu certo, boa. Tá, tem que tomar cuidado. Vou andar com a pistolinha. Tá, já tô... Ô, opa, e aí? Ô, você viu essa barreira que o Alex tá falando? Você viu ele? Você falou dele sobre a barreira? Não, eu tava ali em cima, lá na lava. Barreira? Vem cá, ele falou que tem uma barreira. Ele tem que fazer a barreira. Vamos lá atrás dele pra dar uma olhada. Vamos, vamos, vamos. E é perigoso ainda mais porque ele tá indo sozinho, mano. Os caras podem aparecer, velho. Não, é verdade. Por que será que não foi lá na... Bom, na lava? Aliás, coelho, você pegou umas munições de AWP, não pegou nada. Como assim? Não, pode confiar, cara. Tô dando a minha palavra. Ô, olha aqui. Ô, até os zumbis desse mundo estão infectados, mano. Olha isso. Olha aí. Então, é isso que eu tava na dúvida. Ó, o Alex aí tá aqui na frente, ó. Cadê? Barreira? Deixa eu ver. Ah, eu não tô conseguindo ver. Não sei. Eu acho melhor a gente sair de perto disso, não? Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Então, eu também não sei. Nossa, é verdade. Nossa, mentira. Bom, peguem a bússola. Tentem usar pra ver se localiza o... Aqui, tá apontando pro troardec. Aonde? Aonde? Me segue, me segue. Tá aqui, ó. Voltando pro troardec. Beleza, beleza. Só toma cuidado pra não tomar tiro. Relaxa, relaxa. Tá aqui nessa reta, mano. Dá pra olhar no mapa aqui, ó. Deixa eu ver os listão no mapa. Não, eles tão bem longe. Nós tão bem longe. Tá, tá de boa, tá de boa. Tá, tá tempo. Só me segue, só me segue. Beleza, beleza. Tô seguindo. Eu sei que eles estão. Me segue, me segue. Galera, a gente tá muito perto. A gente tá muito perto. Tá muito, muito mesmo? Calma, 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 calma. Tessinha que tá se chamando. Olha, pelo... Vocês conseguem ver o mapa, isso? Conseguem ver o mapa? Consigo, consigo. Tá todo mundo juntinho. Você vai ver onde eles tão apontando. Tô apontando pra essa direção. Mano, eles tão pra lá, ó. Aqui, ó. Essa direção que a arma tá indo. Pra lá. Eles tão naqueles... Os três, tá? Os três? Pode ser uma boa. É por isso que eu tô vindo pra cá, ó. Ah, tá. Então vamos dar a volta. Vamos, vamos, vamos. Tem que ficar de olho na barreira, tá? Eu tô vendo... Nossa, tá fechando muito rápido. Tô vendo vermelho aqui. Tá fechando muito rápido? Tá. Vamos ter que entrar em grupo, Porque a gente vai ter que ir, acho que, separar, talvez, pra... A gente vai currar lá, porque se todo mundo tá na mesma posição, vai ser ruim. Nossa, mas aí pode dar ruim. Mas eu acho que separar é pior ainda. Tá, eles tão aqui, ó. Eles tão exatamente nessa reta aqui, ó. Nessa reta aqui. Nossa, cara. Tá, e aí? O que vocês querem fazer? Quer ir pra lá? Eles tão pra lá, pra lá, pra lá, ó. Pra lá? Ó lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, sim. Tô vendo, tô vendo. Mas vocês querem ruxar pra lá? Ah, o que vocês querem fazer? Cara, eu acho que seria bacana a gente dar a volta por trás deles, mano. Acho que é a melhor estratégia, mais óbvia, né? Ah, então vamos tentar. Vamos dar a volta. Eles podem tentar com o mapa também, mano. Verdade, né? Dá pra perceber onde eles tão tão olhando, mano. Cara, se ficar no chiste só. Eles tão vendo a gente se pá, eles tão vendo a gente se pá também, mano. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu também não sei, cara. Tá dando a volta, vamos dar a volta. Ô, tô tomando bala, tô tomando bala. Eu tô tomando bala. Tá tomando bala, tô tomando bala? Eu tomei bala. Tá onde? Dali, dali, ó. Daquela direção ali que o T-Civ tá. Ó, eu tô aqui, eu tô aqui. Tô tomando bala? Eu tomei bala dali, ó. Você tem certeza? Absoluto, absoluto. Eu acho que eles tão se mexendo. Mano, eu não tô vendo nada também. Calma, eu tomei bala. Tô dando visão do T-Civ ali, mano. Tá, toma cuidado. Porque, tipo assim, o journey map não dá pra ver quando tá no shift, tá ligado? Então, muito cuidado. Ó, ativei o mapa grandão aqui, tô vendo? Demorou, eu tô vendo eles também. Eles tão ali paradinho. Tá lá, tá os três lá. Eu falei que eu tomei bala dali? É. Nossa, vai demorar muito pra chegar, mas eles tão lá. Tomei bala, tomei bala, tomei bala, tomei bala. Tomou bala, tomou bala. Cuidado, cuidado. Eles tão atirando, eles tão atirando. Eles tão ali em cima mesmo. Estão ali em cima. Em cima da onde? Estão camuflados, tá? Tá, demorou, demorou. Eu tô vendo eles ali. Eles tão dando bala. Estão. Estão todo mundo ali camuflado. Tomei bala na boca. Também que eles são ruim de mira. Tô atirando muito, tô atirando muito. Eu acho que eu aceito sair dessa posição. Tomei bala, tomei bala. Relaxa, 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 relaxa. Fica tudo, vai fechar ele, vai fechar ele. Ó, demorou. Você viu o que eu fiz aqui, né? Vem, 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 tecivi, vem, tecivi. Cadê eles? Cadê eles? Eu não tô vendo. Lá em cima, quer ver? Tomei bala, tomei bala. Estão lá em cima, tô lá em cima. Mas eles são em cima do que? Em cima de árvore? Não sei, mano. Não sei, não tô vendo eles. Nossa, a barreira tá fechando a nós também. E quero tercivi. Cara, eu não tô conseguindo enxergar eles. Calma aí, eu tô tentando pegar a posição. Esse aí tá muito camuflado. Acessivo sumiu. A barreira tá na nossa cola. Nossa, calma. Eles tão dando muita bala. Eu só não consigo ver da onde. Crazy, eu vou sair correndo daí, mano. A barreira tá fechando muito para a gente. Cara, eu vou correr também. Só que toma cuidado, toma cuidado. A barreira tá muito rápido, mano. Tá fechando muito rápido. O pior que tá... A gente tem que pegar a posição dos caras, mano. Eu não sei ainda onde eles estão. Eles estão em cima da árvore, velho. Eles estão em cima. Só que não dá pra chegar daqui onde a gente tá agora. Tá, calma aí. Eles vão ter que sair o maior ou o outro, tá ligado? Então não compensa a gente ir atrás agora. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Não tô vendo, não tô vendo. Ó, se você vir aqui pra esse lado aqui na direita, eles estão tudo aqui. Vi, vi, vi. E aí, e aí? Tem alguém mirando. Só que o tecível sumiu, cara. Cara, então, o tecível não faz até onde ele esteja. Será que ele tomou tiro? Ali, ali, ali. Na direita, ali, atrás da árvore. Nossa, ele tá ligeiro. Vai lá, vai lá, vai lá também com ele. Demorou. Aonde, onde? Só me dá. Eu tô no corpo ali, ó. Ali, ali, ó. Naquela reta ali, ó. Achei, achei. Tô indo, tô indo, tô indo, correndo, tô indo, correndo. Meu Deus, que perigo. Eu só tô correndo. Ai. Nossa, quase tomando bala. Beleza, tem que tomar cuidado. Tá, o tecível tá ali. Beleza. Meu Deus, não me fala que isso daqui é zumbi. Não, é zumbi já derrotado. Beleza, consegui vir. Tá, tem que tomar a posição dos caras. Vai ter que tomar a posição dos caras. Tá, se o tecível tá atirando pra lá... Ai. Beleza, carreguei. O tecível tá atirando pra lá é porque tem alguém ali. Achei. Tem que tomar cuidado. Tá, tem que tomar cuidado. Aqui eu tô dando muita goela, galera. Aqui eu tô dando muita goela. Ah, eu não posso dar goela. Achei, tem alguém ali. Tá, acertei. Tá, tomou um tiro, tomou um tiro. A barreira tá quase fechando em mim. Ah, tomei. Nossa, tomei, galera. Tomei. Ai, vacilei. Bom, eu tomei. A cura tá lá. Então tá tudo bem. Espero que o vencedor veja a cura e use. E salve o mundo. Porque se ele salvar o mundo, eu saio como vencedor. Porque desde o começo eu só quero acabar com essas coisas de zumbi. E meu Deus, eu não consegui salvar o mundo, galera. Me perdoe.